É o Igão na voz, mais uma do neguinho abençoado Interessante o jeito que ela se interessa, joga no moedas de cara nas pernas Fica a vontade que hoje na dança empresta, traz companhias loucas que se amarrem em pés Tamo de quebra e mais tarde começa, pouco pra entender e ela já abre as pernas Queria ver se fosse no passado, se as VIP night iria tá aqui Investimento em aposta calada, e os resultados tá sempre a subir Os números se multiplicam automático, automaticamente elas vêm pra mim É que o tempo tá passando rápido, olha o naipe daquele neguinho Ah, devo que não dá pra se apaixonar, variedades dela jogando pra mim Ah, devo que não dá pra se apegar, escolhas indecisas, qual delas vai vir? E o jacaré no peito fez ela morder a isca, que tem no codinome que várias delas se aplicam E apenas uma noite perdeu a postura de bandida, sem esplanar meu nome, pra não dar hip hop pra mídia Ah, devo que não dá pra se apaixonar, variedades dela jogando pra mim Ah, devo que não dá pra se apegar, escolhas indecisas, qual delas vai vir? Ah, devo que não dá pra se apaixonar, variedades dela jogando pra mim Ah, devo que não dá pra se apegar, escolhas indecisas, qual delas vai vir? Música Interessante o jeito que ela se interessa Ah, joga a moeda de cara nas pernas Ah, fica à vontade que hoje nada sem pressa Traz companhias loucas que se amarram em festa Ah, tamo de quebra e mais tarde começa Ah, pouco pra entender e ela já abriu as pernas Queria ver se fosse no passado, se as VIP night iria tá aqui Investimento em aposta calado, e os resultado tá sempre a subir Os números se multiplicam automático, e automaticamente elas vêm pra mim É que o tempo tá passando rápido, olha o naipe daquele neguinho Ah, devo que não dá pra se apaixonar, variedades dela jogando pra mim Ah, devo que não dá pra se apegar, escolhas indecisas qual delas vai vim E o jacaré no peito fez ela morder a isca, que tem no codinome que várias delas se aplicam E apenas uma noite perdeu a postura de bandida sem esplanar meu nome Pra não dar hipop pra mim Ah, devo que não dá pra se apaixonar, variedades dela jogando pra mim Ah, devo que não dá pra se apegar, escolhas indecisas qual delas vai vim Ah, devo que não dá pra se apaixonar, variedades dela jogando pra mim Ah, devo que não dá pra se apegar, escolhas indecisas qual delas vai vim